Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt É a necessidade ou a oportunidade de fazer um trabalho de caligrafia. Não é a primeira vez que o faço, eu estou fazendo talleres de há muitos anos. Com diferentes fins, agora, últimamente, há um renascimento da caligrafia. Eu, hace pouco, dei um seminario na Itália, onde todos os alunos eram informáticos, que queriam, de alguma maneira, voltar a as fontes. Hoje em dia, a gente que está metida em todos os programas de tipografia, precisa voltar a as fontes, porque há muitas dúdas que não as têm resueltas, que as máquinas não as dan. Então, se fazem talleres organizados, a par com os de tipografia. E aí é onde aparecemos os que temos usado a letra desde os anos 60, onde eu estava nos Estados Unidos, e que me desempeñaba como lettering men, que somos os que temos dibujado, muitas tipografias, letras dibujadas a mano, para titulares, para marcas. Sempre temos dibujado a letra desde cero, não usando tipografia, nem somente usando o conhecimento que tínhamos de a construção da letra, que vem dado por a caligrafia. A caligrafia, o que dá ao personal, é uma guia de como fazer uma letra e que fique bem. Não somente a construção pura e dura da letra, mas todo o seu entorno, como unir uma letra com outra, como intercalar letras, como misturar letras, que isso vem com a prática da tipografia de dibujada. Eu acho que o desenho de hoje, o que se está fazendo com o grande avanço da técnica da informática, nos estamos colocando cada vez em campos mais complicados, onde há milhões de tipografias que nascem cada dia, muita gente está diseñando tipografias, há muita gente que ensina font-love, muita gente que ensina a programar, programação, todas as coisas, e tudo tem que ver com a letra, e onde está a letra, qual é a letra. Então se volta e diz, não, mas há um origem, vamos ver como é. E então começa a utilizar a letra realmente como, de onde conhecem o origem, de onde vindo, por que é assim, por que uma letra tem esta forma, e isso é o que damos nós, os professores de caligrafia, que somos também um pouco autodidactas, porque não há escola de professores de caligrafia, nós fazemos com a prática. Eu llevo quase 60 anos dibujando letras, estive muitos anos nos Estados Unidos, na Argentina, há 40 anos que estou em España, fazendo marcas e dibujos de letra, ou seja, que a he desmenuzado, a conozco muito bem, e então o que faço é, muitas vezes, sem pensar que me vai costar tempo e que vou deixar de fazer outras coisas, mas me gusta ensinar caligrafia, me gusta que a gente, me gusta rodearme de gente que lhe goste da caligrafia. A caligrafia podemos paragonar com a comida, se queremos, por exemplo, hoje em dia há um aumento do sushi, da comida casada, da comida elaborada, há muitos cozinheiros, há muitas estrelas Michelin, há escolas de cozinheiros, de chef, e na caligrafia e na tipografia acontece exatamente o mesmo. A gente quer algo mais, quer ver a caligrafia como um descanso, como um volver a o romântico, a o hecho humano, e isso é o que é a caligrafia. E a um diseñador de envases, ou de objetos, ou de o que seja, sempre lhe vem bem conhecer, porque não sabe nunca onde poder aplicarla. Sempre se aplica algo de o mais importante que temos, que é a letra dibujada, a expressão do homem em primeira mão, que sai de si mesmo de dentro e se vê em seguida. Isso é muito importante. É como ser um pouco mais humanos, voltar ao simples e ao sencillo. E não é nada mais que isso. E muita gente se está interessando, e mais a gente que já perdeu totalmente o contacto com a escritura manual, que quer voltar, quer voltar aí. Por isso é que há tantos cursos, há cada vez mais produtos de escritura. e a gente que já faz que é muito bacana. muito placentero, porque ninguém se pone a fazer caligrafia em um lugar desordenado, com ruído, ou que seja desagradável, porque precisa de paz, de uma tranquilidade, de uma pose, de uma calma, que tem que pensar, e a mão mesma faz coisas que não está acostumbrada a fazer, que são curvas sinuosas, curvas sensuales, muitas coisas que nascem de golpe. E dizem, olha, tudo isso eu tenho dentro. E se entusiasman, e seguem, e seguem, e seguem. Não digo eu que o grande porcentagem dos que estudiam, seguirão, mas terão dentro disso, e cada tanto o sacram. Algunos que sigam, alguns que se metem de cabeça, e são calígrafos muito bons. Em Estados Unidos, há muitas escolas, não escolas, academias de caligrafia, clubes de caligrafia, onde toda a gente que já precisa de um lugar onde fazer algo, precisam fazer algo por si mesmos, vão e estudiam caligrafia. É uma necessidade imperiosa. É o mesmo que há gente que volta e vai à cozinha, ou à roupa, ou são mecânicos, trabalham em mecânica, mas não a mecânica mecânica, mas algo artesanal. A artesanía volta, porque se não, o ser humano, penso que ele quedan muito pouco campo, já precisa voltar a fazer um pouco ele, pouco o que foi. E a caligrafia eleva esse lugar. O que é difícil, ao início parece difícil, conhecer os traços. Primeiro, encontrar uma ferramenta que nunca han usado, mas ao longo, se domina, tudo se domina. O cérebro e a mão vencer todas as dificuldades. A CIDADE NO BRASIL